O que você quer? O que você quer? Como é que é pessoal? Daqui fala o Mr.Dog Já é a segunda vez que vou gravar este vídeo A primeira ocorreu lindamente, mas só que quando fui ver o áudio não estava a gravar Mas ok, isto é basicamente a segunda missão Então depois daquele vídeo todo, do primeiro vídeo, era ir lá acima aquela antena Ativar a antena E agora é ir ter com o javali Com dois javaliles E colher umas flores Vamos lá, isto é a segunda vez que estou A fazer esta missão Portanto vamos lá no futuro O que isto quer dizer? É que é normal para conduzir um carro Num jogo Ok vamos lá Então o resto Ah decrease calm… Não Não Deixa Uh Coisas Vamos ver E me comendo Para lá De aqui um bocadinho Um bocadinho nины Tal Acho que é por aquele Porque Vamo Morreu? Aqui ele está. Ah, não vou matar o bicho. E para matar... Não vou matar, não vou matar. Vamos embora. Vamos apanhar os flores. Tudo para matar o javalee. E não consigo matar o javalee. Não, o búfalo. Estamos aqui a apanhar o objetivo. Estava tão bem o outro episódio. Estava tão bom. Agora tenho que apanhar uma folha vermelha. Está aqui. Duas folhas verdes. Está aqui uma. Isto é folha de... Folha verde. Tenho que matar o javalee. Pois é, mas eu não tinha que selecionar... Ah, acho que... Ah, é a cena para ensinar... Ok. Sai? Ok. Onde é que está o javalee? Está aqui um. Morre. Eu sei que está para matar com a faca. Mas só que eu não sei qual é a faca. Portanto, vai à pistolada. Espero que os inimigos não me ouçam. Vamos aqui... A erva verde. A seguir. Bem. Ok. Vamos aqui à outra. E breaks. E breaks. Que está aqui. E falta uma azul. E falta-me um javalee. Eu ainda tenho que o procurar. E há bocado também que eu tive... Não. Vou fazer um mergulho. Um mergulho. Um mergulhozinho. Aqui. Vamos ver. A outra planta ali. Opa. Vamos aqui. Está aqui debaixo de água. E já está a folha azul. Vamos agora aqui. Sobe. Sobe. Está? Está. Sobe. Para nadar não serves muito. E está aqui. Ok. Cortou. Subiu. E. Neto. A água está brutal. Ative a break agora. Ok. O outro javalee está... Estou a ter uma queda de frames muito grande. Javalee está... Não sei. Javalee. Mas aonde? Isto está muito rápido. Pessoal. Dê-me só um segundo perigo. Os controles. Baixar a sensibilidade. Aplicar. Ok. Voltando para o churro. Ok. Está igual. Esqueça. Onde está? Javalee. Javalee. Oi. Já vi alguma coisa. Está aqui. Esqueira. Oh. Javalee. Ná cá. Ná cá. Ná cá. What the f... Não. Está bom. Ah. Dá-me aí a cena. Falta-me o quê? Duas verdes. Tenho. Agora. Matei-os as valias. Três tipos de toletas no local de casa. Ok. Uso o transporte rápido para... Amanaki. Whatever. Encontro com os denis. Que é... Abrir o mapa. Selecionar isto. E... Dois cliques. E vamos lá. Só espero que desta vez esteja mais gravando o áudio. Senão eu... Passo-me com isto. E o outro vídeo tinha ficado muito bacano mesmo. Carregando, carregando, carregando... Carregando, carregando, carregando o jogo. Carregando. Carregando. É assim. O lugar fica a esfera. É assim. Ok. Fale com o denis. Vamos lá falar então. Dá-me só beber um bocadinho de água. E onde é que está ele? No tutorial. Vamos lá ver o tutorial. Outra vez do M. Para abrir o caso. O denis. Fale com o denis. E o denis está onde? Está lá fora. Vamos lá falar com o denis. Ali uma planta amarela eu já lá vou banhar. E eles agora mandaram-me falar com o denis. O denis. O denis. Olá denis. Agora é vídeo só. Vamos ver o vídeo. Exatamente. Consegui esse vídeo. Vai-me ensinar a curar-me. Deve ser a criação. Dedicamentos. Aqui. Exatamente. E agora. Selecionar. Criar. Passar para a segunda. Selecionar. Selecionar. Criar. Selecionar. Criar. Selecionar. 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 Não percebi. Não estou a perceber. Sim. Mas e então. Não estou a perceber. Não dá para criar. Já dá um. Tem 2. Puto 2. Não dá para criar. Mas eu tenho 2. Porque é que não consigo? Criar. Criar uma mochila simples de depósitos. Ok. Mochila. Para encarregá-lo o que você pode carregar. O crafting te permite carregar mais armas, dinheiro e o que você não conseguiu o resto da pãe. Já percebi, vamos voltar. Tenho que deixar ele acabar de falar. Deixe-me mostrar um pouco. Deixe-me mostrar-lhe como adicionar a eles. Isto é... Você pode escolher aprender habilidades em 3 diferentes direitos. Agora eu vou te ensinar o tecidão. Não estou apresenta nada. Fala devagar. Agora eu vou te ensinar o tecidão. Agora eu vou te ensinar o tecidão. Ah ok. O que eu vi de lá até talvez... Já percebi. Não percebi nada mas está bem. Agora aqui. Agora eu vou te ensinar o tecidão. Não. 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 Agora eu vou te mais. Vou ver o que está a falar isto tudo. F. 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 Make sure these names. F. 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 Aqui Isto não... Isto sei que... Vigilata de leja Acho que já sei ok Volta lá para trás Vamos ver aqui Ok, agora está Ok, agora está A tatau vai crescer Escolha outra, você já fez bem É isso, já estava a perceber É isso, já estava a perceber Mais duas tatuagens não A tatuagem Ok, o que é isto? Estamos dirigindo para o outposte perto de Amanaki Nós temos uma das Américas Vem, tenha alguma coisa O que? Liza Temos de voltar Vem, me siga Vamos, me siga Ok, vou te seguir Ok Vais a conduzir? Não sei se é boa ideia Mas, vamos lá O que é este outposte que eles têm tido a Liza O outposte são Strongholds encontrados no Rock Island Vaz é parado e controlado o local E a região Então, vamos para uma luta Ok, estamos indo para um confronto Pelo que eu percebi dele Aqui um animalzinho bonito Esse é o Bambi Esse é o Bambi Esse é o Bambi Olha o outro Isto é uma selva É o Bambi Ok Isto derrata muito rápido Olha aí os nossos compadres Ah, ok A tatuagem que eu tenho Eles confiam em mim Porque eu tenho a tatuagem Se tem algum significado Eu não percebi bem Sei que ele está a falar Mas estar a falar com o pessoal Com vocês E estar a jogar É um pouco complicado Chegou a hora de lutar Vamos lutar então Somos todos iguais Eu deveria fazer Estava a ler Vamos lá, ok Não é para sair do carro Acho que tutorial Para ver Ok, voltar Vamos esperar Vamos esperar para você começar a... Olá, irmão Jason O Denis te deu a tatuagem Agora, temos que lutar Você pode atáquá-los rapidamente Por que não se desculpe E uma arma para mim X para buscar a arma Ah, ok O X Ah, ok X O X O X Está bem X Ah, ok Eu não tenho nada Eu só tenho esta pistola Eu vou com a pistola na mão A sério, vocês não me vão dar uma arma Eu vou de pistola até lá acima Vocês estão brincando comigo, só pode Só o que? Dá-me uma carre... Eu só tenho... Ok, pronto Se não me querem dar uma arma eu vou estar lá de cima ou sozinho. Mas era para esperar, agora não percebi se era para esperar por ele. Ah silencioso, como é que eu ando em silêncio? Só que eu tenho um rato super rápido e isto vai lhe correr muito a mal se eu for disparar para aqui. Ok, vou ficar, sair, sair. Está igual meu, estamos abaixo. Vamos lá aqui, matar esta gente. Estão a ver não? Quem? Foxt, 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 foxt! Oh amigo, vocês sabem que mas onde vocês andam? Fica! Passa! Passa! Estas são armas? Eu não quero uma arma, não quero dinheiro. Está aqui, está aqui. Agora sim, agora falamos da mesma língua, agora falamos da mesma língua. Isto é meu? Vai atrás! Liza, onde você está? Ela não está aqui O posto próximo de um soldo está sendo atacado A brasil não é? Bem pessoal, acho que o vídeo vai ficar por aqui Ela escapou Parece que não apanharmos a Liza desta vez Você merece uma tatuagem Claro que merece uma tatuagem Sou propa Nasci para isto, só que ainda não sei Eu encontrei um dos seus amigos na casa da colonia Vamos encontrar meus amigos? Mas não se preocupe Não se preocupe E a Liza, acharam a Liza? E a Liza, acharam a Liza? Não, mas vamos continuar a procurar os outros Eu vou agradecer a você se nós ouvirmos Tenha a cabeça, Jason A tribe está muito impressionada com você Eu sei que estão impressionados comigo Eles estão impressionados comigo Eu estou a ver um jovem ali, posso ver um jovem ali? Ok, acho que é para ir para ali Para a loja, mas... Pessoal Ok Bem pessoal, este vídeo vai ficar por aqui Espero que tenham gostado A próxima missão será... E aí este é lá com o Dr. Gernon Ela não sei... Olha a penha com o Celon de Chao Ah tenho uma arma nova Mas fiquei assim em pequenina Ficaste Hum... Bem pessoal espero que tenham gostado do vídeo Caso tenham gostado Comentam like ou gosto A mesma coisa Caso quero ver os próximos episódios desta série Far Cry Subscreva o canal Ok pessoal Vai pessoal Fui! Obrigado.